Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui em mais uma live do canal do professor Paulo Tavares. Voltamos agora à nossa rotina normal e eu já estava com saudades de vocês, porque tendo aula todos os dias, falando com vocês todos os dias, agora ficamos alguns dias sem nos falar, então realmente batei aquela saudade, mas felizmente já estamos de volta com as nossas aulas semanais, nossas lives semanais aqui no canal do professor Paulo Tavares. Muito obrigado pela presença, pela participação de cada um de vocês, realmente é muito bom, eu gosto mesmo, pessoal, fico muito satisfeito quando vejo cada um aqui participando, comentando, fazendo as perguntas, é muito bacana, porque se a gente está aqui e vocês estão bem caladinhos, só assistindo, a impressão que a gente tem é que a aula está sendo muito ruim, que as pessoas estão muito entediadas e com vontade de sair da aula, então por isso que eu acho muito bacana e me estimula quando eu vejo vocês comentando, quando eu vejo vocês participando com a gente aqui na nossa aula, tá bom, pessoal? Já queria pedir de antemão, todos que estão presentes agora, eu quero, por favor, que me dê uma curtida aí nesse vídeo, tá bom? Deixa a sua curtida, já vamos começar enchendo esse vídeo de curtida e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, aperte o botão aí, se inscreva e aperte o sininho também para ficar as notificações ativadas, daí toda vez que eu colocar uma aula nova, toda vez que eu trouxer um conteúdo novo, você vai ser avisado, tá? Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o nosso canal tem mais de 80 aulas, aulas de vários pontês de músicas, vários solos, várias músicas para você tocar e cantar e de repente você nem sabe, porque talvez você não seja inscrito e talvez mesmo que você seja inscrito, você não ative as notificações, você não é avisado das nossas aulas que nós temos aí, tá bom? Então, se inscreve, ativa as notificações e aproveita o conteúdo de viola do canal do professor Paulo Tavares, que sem modéstia, eu tenho certeza que é um dos melhores, se não o melhor canal de aula de viola da internet, com conteúdo mais completo, as aulas mais bem elaboradas, né? A gente procura colocar computação gráfica, fornecer as tablaturas, tudo para facilitar o seu aprendizado e eu fico muito feliz se você deixar a sua curtida e se inscrever no nosso canal, beleza, pessoal? Já quero pedir também, pessoal, para os alunos, para os membros da Fraternidade Seja Violeiro, dá um depoimentozinho aí, coisinha curta, por favor, nos comentários, no chat, para quem ainda não entrou, saber como é a fraternidade. Eu vi um colega perguntando, pessoal, como é que é a fraternidade aí? Eu queria saber e tal, eu não entrei ainda, estou indeciso, isso é muito importante, se você deixa o seu depoimento, você que é membro, tem muitos membros, eu vi que já tem muita gente aí participando, eu vi o Fred, eu vi o Francisco, então tem muita gente, então deixa o seu depoimento falando o que você acha, que mudança que a fraternidade fez na sua vida em matéria de aprendizado de viola, que eu tenho certeza que você vai dar uma luz também para o seu colega que está indeciso, querendo entrar e talvez não tenha entrado ainda e eu vou ficar muito feliz e muito grato com você, se você puder fazer isso aí por mim e para mim, deixando o seu comentário aí, beleza, pessoal? Eu estou conversando aqui, esperando um pouquinho, daqui a pouquinho, vou esperar mais dois minutinhos para a gente já começar a nossa aula, hoje eu quero falar mais rápido, para a gente já começar a estudar logo o conteúdo, é para quem nunca assistiu as nossas aulas de quarta-feira, as aulas de quarta-feira, gente, é uma aula mais rápida, não é uma aula demorada como a imersão que a gente faz na semana do violeiro, realmente na semana do violeiro é um estudo aprofundado, uma imersão no estudo, no aprendizado da viola, né? Onde você pode, assim, quem não sabe nada ou quem está começando pode dar uma alavancada, dar uma aprofundada, dar uma melhorada nos seus conhecimentos, então por isso que são aulas mais extensas, aulas mais aprofundadas, realmente é uma imersão no estudo da viola, a semana do violeiro. Aqui não, aqui é uma aula mais leve, a gente vai fazer um breve comentário aqui sobre alguma explicação teórica, depois a gente vai tocar a nossa música, aprender o ponteiro e depois a gente encerra a nossa aula. Então é uma aulinha rápida, eu tenho certeza que não é tão caçativa igual as aulas da semana do violeiro, tá bom, gente? Outra coisa, pessoal, o pessoal perguntou sobre o estudo do braço da viola caipira. Eu tinha até feito uma proposta da gente já voltar na segunda-feira, mas como tinha feriado, tinha aquela correria e tal, e hoje a gente tem essa aula marcada na quarta-feira, então a gente retorna amanhã. Então amanhã pode ficar tranquilo que eu vou mandar o link no seu e-mail, vou mandar nos grupos, para quem ainda não, para quem está nos grupos, vou mandar no Telegram também, para quem está participando do estudo de memorização do braço da viola. Pode ficar tranquilo que o estudo vai continuar, amanhã eu já mando novamente o material para vocês continuarem o estudo. Só não mandei hoje porque a gente tinha aula hoje, beleza, pessoal? E na nossa aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre, eu separei uns tópicos para a gente falar. Eu queria fazer um apanhado geral dos principais assuntos que foram tratados na semana do violeiro, um resumo para você poder, se você quiser até anotar um caderninho aí, fazer a anotação, para você poder se orientar, para depois você poder estudar, para você dar sequência nos seus estudos da viola caipira, tá? Independente de você ter entrado para a fraternidade ou não, eu faço um conteúdo de coração e realmente um conteúdo que eu quero que faça diferença no seu aprendizado. Eu vou dar aqui um nortezinho, uma linha para você poder depois dar sequência, se você quiser continuar estudando, e ter um bom proveito e um bom aprendizado na viola e coisas que eu usei durante o meu tempo de estudo na viola e que fizeram diferença para mim e eu acho que vão fazer diferença para você também, certinho? Então pessoal, já estamos aí, quantas horas já são só? Já são 8 e 7, vamos começar então o nosso estudo de hoje, né? A nossa live, a música que a gente vai aprender hoje é a música Folia de Reis. Folia de Reis, inclusive gente, é uma música bem... é complicado ensinar a Folia de Reis pelo seguinte, cada região do Brasil tem uma música diferente, uma letra diferente, até com melodias diferentes. Então de repente a versão que a gente aprende aqui talvez não seja a versão que você toca no seu estado, que as pessoas cantam na Folia no seu estado, né? Mas essa Folia que eu vou cantar aqui é muito usada em Goiás, Minas Gerais e também no interior de São Paulo, muita gente usa essa Folia, eu tenho notícia disso, tá? Então eu acho que vai poder te ajudar sim, se não for, você aproveita pelo menos o arranjo e só adapta depois a letra, a melodia de repente, mas o arranjo é bem parecido, os arranjos são bem parecidos e essa versão que a gente vai estudar hoje é uma versão da dupla de Paulo e Paulino, pessoal. De Paulo e Paulino é uma dupla goiana, é aqui do Goiás, né? É uma dupla muito boa, não sei se você conhece, se você não conhece ainda, procure na internet, tem vários sucessos que eu tenho certeza que você canta e talvez você nem saiba. De Paulo e Paulino é cantor do Amor de Primavera, o Amor de Primavera... E o de Paulo, o Paulino aliás, gente, eu confundo o nome dos dois, perdão se eles estiverem assistindo aí, me perdoem, é um dos maiores, um dos grandes violeiros do Brasil, toca viola demais da conta, demais mesmo, violeiro assim de primeira mesmo, grave em estúdio, é um dos grandes violeiros do Brasil, respeitado inclusive pelos grandes artistas aí, Chitãozinho Chororóis, pessoal, tudo grande, tudo respeita muito, acho que é o Paulino, né? Pela característica, pela qualidade que ele tem na execução da viola caipira. Vale a pena você conhecer se você não conhece a dupla de Paulo e Paulino, tá? Quero mandar um abraço, meu amigo Anésio, Anésio que é o sanfoneiro, tecladista da dupla de Paulo e Paulino, toca demais, e um excelente sanfoneiro, colega meu da noite aí, de tocar na noite, 20 anos atrás, a gente já se conhece tocando. Se você estiver vendo essa aula, Anésio, grande abraço, meu amigo, viu? Saudade de você. Gente, então vamos lá da sequência, começando a nossa aula, eu separei aqui os principais tópicos que a gente estudou na semana do violeiro, e eu quero falar rapidinho com vocês aqui, uns 10, 15 minutos no máximo, pra te dar uma orientação sobre como você vai proceder pra você dar sequência no seu estudo. Então, gente, nós falamos sobre cifrar, sobre você tocar de ouvido, sobre você conseguir pegar uma música e sem necessidade de pasta, você conseguir executá-la. Você ouvir uma música no rádio e sem, só de ouvido, você conseguir marcar nas cifras e conseguir tocar. Então, eu vou passar pra vocês o norte, como você deve fazer isso. Primeira coisa, sempre você tem que conhecer a noção básica de escalas, tá bom? Conhecer a noção básica de escalas. Por quê? Porque as escalas são o caminho pra muitas, muitos ramos, muitos estudos dentro da música, é importante você conhecer. E pra você aprender a cifrar, você tem que conhecer as escalas. Por quê, professor? Porque você tem que conhecer a sequência de acordes. E conforme nós estudamos, você vai observar que as sequências de acordes, elas nascem a partir da separação dos graus mais importantes das escalas, que são o primeiro, quinto e quarto graus. Então, a gente tem, nasce a sequência de acordes das tonalidades a partir da separação do primeiro, quinto e quarto graus. Dessa forma, se você pegar qualquer escala, de qualquer tonalidade, faz a escala, marca os graus em algarismo romano, conforme a gente fez na semana do violeiro, separa o primeiro, quinto e quarto, você tem aquela, a sequência daquela tonalidade. Só tem uma observação que você tem que tomar cuidado. Os acidentes, tá? A escala de si maior, por exemplo, o quinto grau tem um acidente que é o fá sustenido. Então, você tem que tomar cuidado pra você não errar nesse ponto. As outras escalas não têm acidentes. No primeiro, quinto e quarto, mas a de si tem. E a escala de fá maior também, tá? A escala de fá maior tem um acidente no quarto grau, que é a nota si bemol. Então, se você for fazer a escala de fá maior, coloca o si bemol no quarto grau pra dar certo também. Beleza, gente? Então, primeiro passo, conhecer as escalas, separar as sequências. E depois, gente, fazer bastante exercício de cifragem. Professor, como assim? Tem, inclusive, gente que participou da semana do violeiro, colegas da gente, que já fizeram isso. O que ele faz? Ele pega a música, pega a música sem cifra, só a letra, tá? Toca primeiro, acha os pontos onde as mudanças acontecem. Eu já falei pra você que é mais ou menos igual um carro pedindo marcha. Quando chega no ponto, gente, de mudar, ele pede, ele fala, ó, aqui tem que mudar o acorde. Você marca esses pontos todinhos, depois você pega o tom que você vai cantar e vai testando os três acordes pra você conseguir fazer essa... E você vai encaixando pouco a pouco. Lembra aqui numa setinha que a primeira nota, o primeiro acorde da música é quase sempre o acorde que dá nome à tonalidade. Então, vamos supor, o tom é lá, o primeiro acorde, e o último de cada verso ou da música vai ser lá também. Isso facilita muito pra você cifrar, ok, pessoal? Depois, gente, nós falamos outro ponto que eu acho importante também. É o caminho que você tem que seguir pra você conseguir fazer os contracantos, né? Muita gente que toca viola, que tá um pouquinho mais avançado, o sonho da vida dele é ele chegar no lugar, ter um violeiro tocando, um violonista tocando, um violão, e ele vai fazer, vai acompanhar o cantor e aplicar os contracantos quando o cantor não está cantando, que é a hora certa de aplicar contracantos, viu, pessoal? Nós não falamos sobre isso nessa edição, mas é muito importante você entender. Os contracantos, eles devem ser aplicados principalmente na respiração de uma frase pra outra, ou seja, onde não tem voz. Porque numa música cantada, o destaque sempre deve ser da voz, tá bom? Você pode até destacar o solo, mas na hora do solo, na hora do contracanto. Enquanto a voz está cantando, você tem que deixar a voz cantando sozinha pra você não atrapalhar. Isso aí é uma visão de produção musical moderna. Se você pegar as músicas modernas que a gente tem, todas elas são assim. Quase não tem contracanto em cima da voz. E até nas músicas antigas, se você observar, inclusive nós aprendemos uma música, se não me engano, acho que foi a música Mundo Velho, ela não tem nenhum contracanto durante a música todinha. Só fica a básica tocando e o John Carreira cantando em cima pra não atrapalhar, pra não tirar o foco da voz dele, tá? Então, gente, pra você conseguir colocar seus contracantos sozinhos, primeira coisa, estudar muitas escalas. Na prática, quando eu digo na prática, é tocar as escalas. Escala duetada, escala de notas individuais, que o pessoal chama escala na vertical, arpejos, tudo isso. Por quê? Porque são os elementos que vão te servir na hora de você fazer o contracanto. Então, estuda bastante. E quando eu falo de estudar bastante, gente, é muito tempo mesmo. Eu acho que quase todos vocês baixaram, baixaram aquele livro com 97 escalas duetadas. Gente, aquele livro é um material que você vai levar aí 2, 3 anos pra você estudar aquele livro. Não é um livro que você vai falar, ah, professor, comecei hoje, amanhã já tô pronto pra fazer. Não. É um livro de estudo a longo prazo. Teve um aluno, eu não lembro quem foi agora, da fraternidade, me pediu uma sugestão de quais escalas ele deveria começar estudando e quanto tempo ele deveria ficar estudando. Eu falei, olha, porque o manual, o livro, tem escalas demais. É muito conteúdo, né? Então, assim, professor, eu não consigo estudar tudo aquilo, todas as tonalidades. Então, quais eu devo começar? Olha, a principal é a escala de Mi Maior, né? Porque a escala de Mi Maior é a fundamental que você vai mais usar. Depois você vai usar muito a escala de Lá, a escala de Si e a escala de Ré. Essas são as escalas que você vai muito, vai usar muito, né, Viola? Então, priorize. Professor, quanto tempo eu tenho que ficar em cada escala dessa? Ah, eu diria que, a princípio, pelo menos uns três meses em cada uma, estudando bastante. Depois você começa a intercalar. Um dia você estuda bastante a escala de Mi, no outro dia você estuda a escala de Ré, de Lá, de Si. Depois você vai intercalando, tá? Mas, de início, se você não tem nenhuma habilidade, tá começando, não adianta você ficar um mês na escala de Mi e querer passar pra escala de Lá. Não, não funciona assim. Fica mais tempo estudando a escala de Mi. E depois, nos três meses, você começa a estudar outro e outro. E depois você vai juntando tudo e intercalando esse estudo. Professor, até quando eu devo estudar a escala? O resto da vida, tá? Quem toca música, quem quer estudar Viola, tem que estudar a escala o resto da vida. Porque a escala, gente, por mais que você estude, quando você vai fazer um boteio, fazer um arranjo, se você não praticou ela recentemente, ela pode dar uma fugidinha, tá? Então é normal isso. Você tem sempre que estar estudando e relembrando as escalas. Então, primeiro ponto, estudar as escalas. Depois, pessoal, pra você fazer, estamos falando de facilitar os contracantos. Conhecer o braço da Viola. Você tem que conhecer o braço da Viola. É um processo a longo prazo também. A gente sabe que é. Esse mini curso gratuito que eu disponibilizei pra vocês é um excelente material pra vocês estudarem o braço da Viola. Por quê, professor? Porque ele te ensina de forma gradativa. Não é aquele negócio maçante que vai te cansar, que vai fazer... Estudar braço da Viola é cansativo. É mais ou menos... Eu já busquei uma referência, vocês se lembram? É como se fosse estudar a tabela periódica de química. É difícil, é cansativo. É difícil memorizar. Então, esse estudo é um excelente estudo, tá? Faça ele. A partir de manhã eu vou colocar disponível de novo pra vocês. Faça ele que vai ajudar você a memorizar de forma natural, sem forçar, tá? São 10 dias de estudo que a gente faz nesse material aí, tá? Então, aprender o braço da Viola. Por que aprender o braço da Viola? Pra você saber onde estão os pontos de repouso de cada tonalidade, cada acorde, tá? Conforme eu disse pra vocês, quando você está fazendo um contracanto, o ponto de repouso que você usa é do acorde onde o contracanto termina. Como assim, professor? Olha, eu comecei um acorde no C com sétima, um arranjo no C com sétima, mas eu vou terminar aí quando eu já estarei no Mi. Então, você começa, faz a firula dentro da escala, mas deve repousar em um dos pontos de repouso do acorde Mi maior. Então, você tem que saber disso também pra facilitar a criação dos contracantos, tá bom, gente? Então, se você conhecer esses elementos, conhecer as escalas, conhecer o braço da Viola e conhecer os pontos de repouso, você já consegue ir, pouco a pouco, colocando os seus arranjos, os seus contracantos. E o resto, gente, é meter a cara e ir insistindo, vai inventando um, no começo com aquele negócio tosco, meio esquisito, que depois vai melhorando, vai clareando e pouco a pouco vai ficando bom, tá? Te garanto que pouco a pouco vai melhorando. No começo é estranho mesmo, mas depois a criatividade vai melhorando, a cabeça vai abrindo, você aplica um que deu certo na música, você aplica em outro que dá certo também, ou você muda um detalhezinho. Uma coisa muito bacana que eu não falei, gente, que eu quero falar pra vocês é o seguinte, muitos desses contracantos que eu ensino pra vocês, eles se aplicam em outras músicas também. Você só tem que fazer o teste, tá bom? Você só tem que fazer o teste, porque aplica e dá certo também. Beleza, pessoal? E aí, gente? Sobre técnicas de velocidade, tá? Não existe fórmula mágica. As próprias escalas que você estuda, as próprias escalas que você pratica, são elementos que vão te ajudar muito a melhorar na velocidade. Então, não fica o tempo todo... Ah, eu queria uma técnica... Nossa, uma técnica mortal tá... Gente, tem os estudos que te ajudam a melhorar nisso, mas não tem mágica. O negócio... Praticando as escalas que você já sabe, praticando os arpejos, e intercalando com esses exercícios, você consegue melhorar a sua velocidade na viola, principalmente nos pontês, tá bom? Mas o principal é exercitar o que você já sabe, muitas vezes tentando ir aumentando a velocidade aí, ok? É... E por fim, pessoal, as técnicas... Vamos retomar aqui... Por fim, as técnicas pra você melhorar o seu desempenho no estudo. Estudo, tá? Eu já falamos demais disso lá na Semana do Violeiro e tal. Faz muita diferença daquela pessoa que tem uma estrutura organizada de estudo, daquela pessoa que não tem, que sai estudando qualquer coisa de qualquer jeito. Procure organizar seu estudo, procure ter um local adequado, uma ferramenta boa, viola macia, desempenada, com o braço baixinho, tá? As cordas novas, um ambiente adequado. Procure colocar o posicionamento do corpo de uma forma bacana, pra não ficar cansativo, tá? Procure não ficar preso somente em estudo da internet, isso gera vícios, tá? Tenta fazer uma aula, se você não tem... Ah, professor, eu não posso estudar com o senhor, não é o momento, eu não posso pagar o curso e tal, mas de repente tem um professor na sua cidade. Esses materiais que eu disponibilizo, então tenta ter uma orientação, tá? Não vai às cegas. Ah, professor, mas tem um amigo meu que eu nunca pego uma aula e toque demais. É verdade. Tem muita gente, tem muita gente que é prodígio, tem muita habilidade ou muita força de vontade pra aprender. Mas se você pegar uma pessoa dessa, que tem esse talento, tem essa habilidade, e você coloca ele num estudo dirigido, ele aprende três vezes mais rápido, quatro vezes, do que ele levou pra aprender simplesmente sozinho, sem nenhuma orientação, sem nenhuma... sem nada, assim, às cegas, conforme se diz, tá? Então, gente, são essas coisas, essas observações que eu queria falar pra vocês, tá? Quero lembrar, pra gente já passar pro nosso estudo agora, que as inscrições pra Semana do Violê se encerram hoje às 23 horas e 59 minutos, tá? Então é só a última oportunidade de você entrar. Se você ainda não entrou, não perca essa oportunidade. Se você tá em dúvida, ah, professor, não sei se eu entro, tal... Não abra a mão do seu sonho, da sua vontade de aprender viola. Isso é muito importante na vida da gente, pessoal. A gente não pode ficar preso somente em obrigações, em trabalho. Inclusive, gente, vocês que são pais, procurem isso, esses estudos. Eu tô falando aqui, eu já li sobre isso. É muito importante a inclusão de uma atividade cultural na vida das crianças, tá bom? É muito importante você colocar, talvez, numa aula de dança, numa aula de pintura, numa aula de música. O ser humano, que ele tem uma formação cultural, artística, ele tem uma percepção melhor do mundo. Ele tem uma percepção melhor, ele é um ser humano melhor, tá? Não tô dizendo que quem não tem é ruim, não, gente. Tô dizendo que você consegue ver o mundo com outros olhos. Isso é muito importante. E se as crianças são importantes, não deixa de ser pra gente também, pra você que já é adulto, pra você que... e principalmente se é o sonho da sua vida, não perca tempo, aproveita essa oportunidade hoje, meia-noite, fecha as inscrições, tá? E só daqui a dois ou três meses a gente não sabe exatamente quando é que a gente vai ter outra turma. Talvez nem tenhamos esse ano ainda, vamos depender de alguns fatores aí, ok? E se você tiver dúvida, vou deixar meu número aí, pra depois você chamar, a gente conversar, e a gente poder esclarecer as dúvidas que você tem ainda, antes de entrar pra Fraternidade, seja violeiro, beleza? Agora eu vou soltar o nosso estudo de hoje, e daqui a pouco a gente volta tirar as suas dúvidas, pra saber aí o que você achou, pra gente conversar um pouquinho mais, beleza? Então depois da nossa primeira parte da aula, agora a gente vai estudar a nossa música de hoje. Então conforme eu falei pra vocês, lá na nossa live da semana passada, acho que foi na live mesmo que eu falei, a gente vai estudar hoje a música Folia de Reis, ou Hino de Reis, conforme algumas pessoas conhecem em alguma região, tá? Essa música, pra quem não sabe, pra quem mora mais na capital, é a música que o pessoal usa quando vai cantar as folias, o pessoal, quando a gente, antigamente as folias iam de casa em casa, até na capital tinha muito isso, hoje ficou mais restrito ao interior, é uma festa muito bacana, muito bonita, é uma festa religiosa, quem não é católico, não importa, aprenda a música em forma de exercício, não tem nenhum problema você estudar pra aprender a exercitar, aprender o arranjo, aprender as escalas, também é importante, tá? Essa versão da folia que a gente vai cantar é a versão gravada de Paulo e Paulino, pra quem não conhece, é uma dupla muito boa aqui de Goiás, tá? Ela tem vários sucessos aí, inclusive aquela, o Amor de Primavera, né? Então, é um dos sucessos da dupla de Paulo e Paulino, e se você não conhece essa versão, acessa no YouTube, procura Folia de Reis de Paulo e Paulino, você vai saber de qual a gente está falando, tá? É uma música muito fácil, tenho certeza que você vai aprender com muita facilidade, vou passar pra você aqui o ritmo dela, depois passar os acordes que a gente está usando, e depois vou passar, a gente vai tocar e cantar, e logo em seguida a gente faz o ponteiro dela, que é bem simples também, tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá bom? E lembrando vocês, pra quem ainda não baixou o nosso e-book gratuito, tem aqui na descrição do vídeo o link pra você baixar, e se você quiser também o PDF dessa música com a tablatura, é só você entrar pro nosso grupo do Telegram, também tem um link aqui na descrição que você pode acessar e entrar pro nosso grupo, além dessa música, tem outras várias músicas lá que você pode baixar o PDF dela com a tablatura, a letra cifrada, pra facilitar o seu estudo, o seu aprendizado, tá bom? Também já quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, pra gente é muito importante, se inscreve, ativa as notificações, e também, deixa a sua curtida e o seu joinha no vídeo, isso é muito importante pra ajudar o canal a crescer, e eu fico muito grato com você, ok? Pra essa música, pessoal, a gente vai usar o ritmo, cateletê, naquela levada mais... na levada mais rápida, né? Inclusive, a gente tocou uma música recente, agora eu não lembro qual foi, que a gente já estudou esse ritmo, mas eu vou passar detalhado aqui pra você de novo, bem explicadinho, pra você, caso você não tenha visto a outra aula, caso você não tenha aprendido ele ainda, a gente vai aprender aqui o ritmo cateletê. também, pessoal, se você quiser, você poderia cantar, cantar ela no cururu, que dá certo também, viu? Ah, professor, cateletê é difícil, eu não sei, pode fazer no cururu, 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino deus, numa noite de natal. Dá certo também, do mesmo jeito, você pode usar. Por que que eu sempre gosto de dar mais uma opção de ritmo pras pessoas, quando elas vão tocar? Porque de repente, você tá começando e acha muito difícil aquela versão que a gente tá ensinando. Aí você pode fazer num ritmo mais simples, que você já consegue tocar. Tá bom? Então no cururu, você consegue também, você consegue também tocar essa música. Esse ritmo que a gente vai tocar, é o seguinte, você vai tocar polegar, sobe, desce, e polegar de novo, a primeira parte, ó. Certo? Então polegar, sobe com o indicador, desce com os três, polegar de novo. Primeira parte, sobe, polegar, sobe, desce, polegar. Polegar, sobe, desce, polegar. polegar, sobe, desce, polegar. Essa, gente, é a forma mais simples de você aprender ritmos. Você aprende os movimentos, depois a gente coloca no tempo certo. Então você vai fazer polegar, sobe, desce, polegar. Polegar, sobe, desce, polegar. Depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Sobe mais uma vez e desce mais uma vez. Pronto. Encerrou o ritmo, ó. Certo? Então polegar, sobe, desce, polegar, sobe e desce. Se você quiser acrescentar mais uma subida, dá mais riqueza, enche mais o ritmo ainda, tá? Você pode, depois dessa última descida, acrescentar mais uma subida antes de começar de novo. Então fica assim, ó. Polegar, sobe, desce, polegar, sobe, desce e sobe. Polegar, sobe, desce, polegar, sobe, desce e sobe. Polegar, sobe, desce, polegar, sobe, desce com os três, sobe, tá? Agora eu vou fazer no tempo certo pra você conseguir encaixar aí, ó, dentro do, da divisão rítmica certinho, ó. Quando eu não coloco aquela última subida, o ritmo fica mais cortado, ele dá uma pausinha assim, também fica bacana de fazer, ó. Fica bom do mesmo jeito, tá? Então com os acordes, pessoal, fica assim, ó. Certo? Então esse é o ritmo que a gente vai usar pra fazer essa música. É uma variação do ritmo que a TNT, é o que a gente toca... A música Vi de Vida Marvada também, a gente vai... Certo? É dele também, ó. Corre um boato daqui, de onde eu moro. Só que é mais rápido um pouco. Beleza, pessoal? E agora, gente, eu vou passar pra vocês os acordes pra depois a gente tocar e cantar a música. Os acordes, gente, que a gente vai usar nessa música é o Sol maior, tá? Você pode fazer aqui peçando na terceira casa, tá? Se você preferir, você pode fazer ele aqui também, ó. Tá bom? É igual o Mi maior aqui, só que ele começa aqui na oitava casa. É o Sol maior. Só que aí você não pode tocar a última nota, ó. Senão vira um Sol com sexta. Você tem que fazer só aqui, ó. Tá? Mas a pestana aqui fica mais indicada, mais adequada pra você fazer. A gente tem o Dó maior também. É bom você fazer já aqui, fazendo essa pestana. Tá, pessoal? Faz aqui. Ou você pode fazer o Dó maior também, pestana, na sétima casa, tá? E tem o Ré. O Ré com sétima, que é esse acorde aqui. Quando você toca a última, vira um Ré com sétima e nono. Tanto é que eu sempre falo sobre as substituições. Se você tocar aqui, ó, vai dar certo do mesmo jeito. Por quê? Porque a dominante, o quinto grau, pode ser com sétima, pode ser com sétima e nona. Vai dar certo do mesmo jeito. Ou se você quiser só o Ré com sétima, encosta aqui, ó, esse dedo aqui pra abafar o som, e aí você não vai ter o Sol. Ou então... Fica do jeito que você achar melhor que dá certo aí. Beleza? Então são esses os acordes que a gente vai utilizar pra essa música. Aí, pessoal, tem uma dica também, um macete aqui que eu vou passar pra você. Se você quiser usar um capotraste, você vai colocar, ó, capotraste na terceira casa aqui, apertando todas aqui, tá? E aí o Sol vai ser a própria corda solta, tá? O Dó vai ser como se você fizesse um Lá maior aqui, tá bom? E o Ré com sétima vai ser como se fosse um Si com sétima aqui, ó, tá? É uma dica de transposição de tonalidade que você pode usar. Se você achar difícil tocar em Sol, coloca o capotraste, faz a corda solta pra fazer o Sol, faz o Lá, o Dó, aqui como se fosse um Lá, e o Ré com sétima como se fosse um Si com sétima aqui, com o capotraste apertado aqui. Beleza? Então agora, depois que a gente aprendeu o ritmo, aprendeu os acordes, a gente vai tocar e cantar a música, a letra cifrada certinha. Se você achar melhor usar o capotraste, pode usar, não tem problema. E logo em seguida, a gente vai voltar pra fazer a parte do ponteado, que eu vou te ensinar que é bem fácil também, ok? 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, Numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, Numa noite de Natal. A estrela do oriente fugiu sempre dos judeus, pra avisar os três reis santos, que o menino Deus nasceu. A estrela do oriente fugiu sempre dos judeus, pra avisar os três santos, que o menino Deus nasceu. A estrela do oriente fugiu sempre dos judeus, A estrela do oriente fugiu sempre dos judeus, que o menino Deus nos passou. Que o menino Deus nos passou. O que o menino Deus nasceu. Deus saudar Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus saudar Oh, yeah Nesse instante no rachinho Brilhou a estrela da guia Visitou todos os presentes Onde o menino dormia Nesse instante no rachinho Brilhou a estrela da guia Visitou todos os presentes Onde o menino dormia Oh, yeah Ó Deus salve a casa santa Onde é sua morada Onde mora o Deus lindo E a hoja consagrada Ó Deus salve a casa santa Onde é sua morada Onde mora o Deus menino E a hoja consagrada Oh, yeah Depois que a gente tocou e cantou a música Vamos aprender o ponteio dela Conforme eu te falei, é bem fácil Você vai aprender com bastante facilidade Mas antes, eu quero te falar do Manual da Viola Caipira São dois livros que a gente tem O volume 1 e o volume 2 Esse aqui é o volume 2 O volume 1 são 70 músicas cifradas na viola Com a tablatura dos ponteios pra você tocar Então aprende a música Aprende o ponteio dela A introdução E assim cada música que tem Esse aqui, o volume 2 É um livro com 50 músicas totalmente ponteadas na viola Ou seja, você vai fazer o ponteio do começo ao fim A música toda instrumental Qualquer um deles custa R$97 E se você quiser adquirir Você pode falar com a Sol Tem É o link aí O telefone dela na descrição do vídeo O WhatsApp Você fala com ela Vai te explicar direitinho Como que você faz Pra adquirir o seu livro Manual da Viola Caipira Volume 1 ou volume 2 Ok? Pessoal, conforme eu sempre digo Quando a gente vai fazer um arranjo Um ponteio É bom a gente dominar A escala correspondente daquele tom Pra gente fazer o ponteio da música Essa aqui a gente vai usar A escala de Sol maior Intervalo de Sexta Começa aqui, né? E a gente vai Essa é a escala de Sol maior Mais uma vez pra você, ó Ok? Só que aqui tem um detalhe, gente Que a gente vai usar aqui Uma nota Que vai pegar uma sétima Quando eu chego aqui no Dó Ao invés de eu fazer Um Ré natural aqui, ó Eu vou fazer aqui, ó Tá? Eu vou usar essa nota aqui Quebrando a escala Tá bom? Pra gente ter Como se fosse um Sol com sétima aqui, ó Tá bom? Eu uso essa nota aqui Beleza? Então atenção pra isso aí E a gente faz um trechinho também Da escala de Sol maior Intervalo de Terço aqui, ó Pra fazer Então agora já vou colocar a computação gráfica Pra te ensinar Vou ensinar sem ornamentos Depois eu mostro os ornamentos Que você pode usar aqui Pra incrementar o arranjo Primeiro a gente memoriza Depois a gente põe os ornamentos, ok? Então vamos começar aqui, ó Fazer mais devagar agora, tá? Ó Fazer mais devagar Mais uma vez Tá vendo? É bem simples, gente, ok? Mais uma vez, ó Agora colocando os ornamentos pra você, ó Então você pode começar arrastando aqui, ó Usa o ligado, certo? Aqui você pode alternar, ó Pode fazer um mordente aqui, ó Ok? Mais uma vez, ó Usamos os ligados, ó Você percebeu a nota que eu te falei? Essa aqui, ó Essa nota, ó É uma quebra da escala de Sol, né? Ó Ok? Vou fazer agora e vou seguir, ó Ó Vou ensinar pra vocês agora aqui Esse finalzinho aqui Que, inclusive, gente É um dos contracantos que tem no meio da música aí, tá? Passa essa parte do arranjo aqui, ó Então a gente fez aqui, ó Ré, Mi Fá sustenido, Sol Volta no Fá sustenido Volta aqui no Mi Ré Aí vem aqui no Dó Si solta Vem aqui no Lá E termina no Sol Tá bom? Então esse, ó Certo? Mais uma vez, ó Vou fazer com o dedo Um todinho Pra você ver onde eu tô apertando Porque às vezes eu ponho a mão E você não vê assim, né? Então, ó Ok, ó Se você tiver uma abertura bacana Você consegue alcançar essas notas todinhas aqui Sem sair do lugar, ó Ok? Ok? Ó E tem hora que ele faz isso aqui, ó De novo Aí na terceira que ele vai completo, ó Certo? Vou fazer agora o arranjo No contexto geral Pra você entender direitinho Como que fica ele completo, tá? Fazer o arranjo inteirinho, ó Ok? Esse começo aqui também, pessoal Você pode fazê-lo alternando também Fica bonito, viu? Eu acho que o de Paulo e o Paulinho faz isso também, ó Tá? Pode fazer Certo? Certo? Pessoal, então é isso aí Tá bom? Confira pra mim se tá chegando o áudio aí, por favor Só dá um ok aí pra gente já voltar Eu não tô aparecendo na tela mesmo, não Vou aparecer agora, tá? Eu tô soltando aqui o... Tava controlando aqui pra vocês a parte técnica aqui Dá um ok aí se o áudio tá chegando Tá chegando, né? Beleza, então Então vamos lá Gente, então é o seguinte É uma música muito... Muito tradicional Muito bonita, né? Essa folia Conforme eu falei pra vocês Em regiões diferentes Ela pode mudar um pouquinho a letra Às vezes muda um pouquinho a... A melodia também O arranjo, então Muda bastante, viu? Esse arranjo eu gostei dele Que é do de Paulo e Paulino De viola Então eu achei bem bacana Achei um arranjo bem interessante E fácil, né? Resolvi passar pra vocês Então, pessoal É... Eu queria que vocês agora Se alguém tiver alguma dúvida Se tiver alguma pergunta Eu queria que vocês Passassem essa pergunta pra mim Pode colocar aí Que eu vou olhar e vou responder E antes eu queria reiterar com vocês É... Que as inscrições da Fraternidade Seja Violeta Se encerram hoje À meia-noite Então é a sua última oportunidade de entrar Se você tá indeciso pra entrar Pra aprender viola Pra aprofundar um pouco mais no conhecimento Essa é a sua oportunidade Não perca a oportunidade Vamos tocar viola juntos Vamos aprender Inclusive, pessoal Essa aula que nós tivemos aqui Os membros Os alunos da Fraternidade Eles podem tirar dúvida comigo Podem mandar o resultado Eles têm a mentoria Em relação a essa aula Entendeu? Então é uma das vantagens Além de todo o conteúdo Que tem na Fraternidade, né? Só recapitulando com vocês A gente tem o curso Seja Violeiro Que é o curso principal, né? O curso que vai do zero Até o avançado na viola Onde você aprende Tocar e cantar as músicas Você aprende os ritmos Você aprende escalas Exercícios técnicos E você aprende a fazer ponteiro Desde a primeira aula Como assim? Desde a primeira aula? Exatamente Desde a primeira aula Você já aprende A fazer ponteios Eu sempre gosto de dizer o seguinte Tem muito professor Que prioriza Os ponteios Lá pra frente do curso Seis meses Oito meses Um ano Que o aluno está estudando É que vai começar A ensinar ponteio Não, eu gosto Desde a primeira aula Ensinar Obviamente que no começo Você vai meio que apengando Pegando o jeito Mas em poucos dias Você já está tocando Os seus primeiros ponteios E eu acho isso muito importante A gente vai começar a fazer isso Desde o primeiro momento Entendeu? Então Nós temos Desde a primeira aula De tempo que pontei isso E temos também o curso O viola ponteada Dentro da fraternidade também Que são 50 músicas Ponteadas na viola Então todas As músicas ponteadas Passo a passo Você tocar Professor, o que é a música ponteada? É a música toda instrumental Ok? E temos também O curso de análise Um curso técnico Um curso mais avançado Para a gente entender O que acontece Dentro do processo De cada música São as aulas Que a gente estuda Nas semanas Do violeiro Elas vão todas Para a fraternidade Separa aquela parte Dispensável E a gente já Entra numa parte Mais aprofundada Estudando e entendendo Isso aí Tá bom, pessoal? Então Se tiver alguma dúvida Se você Eu vou colocar o meu número Ali agora também Se você quiser Falar comigo Perguntar Professor, eu não entendi muito bem Tenho uma dúvida nesse ponto E tal Pode falar Eu vou deixar o número Você pode entrar em contato Ainda hoje Eu vou estar à disposição Para falar com vocês Para sanar qualquer dúvida Para você aproveitar Essa última oportunidade De entrar Para a fraternidade Seja violeira E dar um upgrade No seu No seu aprendizado Na viola Dar uma avançada Melhorar tudo Que você está aprendendo Então Tá aberto aí Para quem tiver dúvida Quem quiser Eu estou à disposição Para a gente Poder responder Tá bom? Estou esperando Eu vou olhar aqui Pessoal Eu vou sair daqui Porque eu estou sozinho Aqui agora Eu preciso Olhar as mensagens De vocês Para saber quais são As dúvidas de vocês Tá? Então não tem como Eu responder A só me auxilia Mas ela teve que dar Uma saída Então eu fiquei aqui Vamos lá Vamos ver as perguntas O Vilmar Está perguntando Sobre o livro Das 97 escala O livro já foi disponibilizado Já foi disponibilizado No grupo Então ele já foi disponibilizado Tá bom? Se você não conseguiu Você pode entrar em contato Com mim Que eu passo ele Para você Mas ele já foi disponibilizado Talvez você não tenha visto O dia Que ele foi colocado Na sexta-feira E foi disponibilizado Beleza? Vamos lá Ó, o José Sardinha Boa pergunta O José Sardinha Perguntando Onde vai ter Essa letra Pessoal Tem o grupo Do Telegram Para você Baixar Para você Lá no Telegram Tem todas As letras Das lives Que a gente estuda Tá bom? Então todas as letras Das lives Que a gente estuda À disposição Para você Poder estudar Para você aprender Para você poder Tirar as suas dúvidas Beleza, pessoal? Pessoal, a Sol voltou Então ela vai Ela vai retomar aqui E vai me passando As perguntas De vocês aqui Tá? Peço desculpa Pelo contratempo Mas Acontece Tá bom? Aí, até o depoimento Do Francisco Tá bom? Valeu, Francisco O Francisco é um bom aluno Uma pessoa que estuda Muito bem Tem grandes resultados Né? A Sol vai me passar As perguntas agora É Tem um Qual o nome dele? O Bueno Só tem o O segundo nome dele Tá perguntando Se depois que acabar o curso Continuar com o suporte Bueno, é o seguinte Quando encerrar o curso Você tem a oportunidade De renovar A matrícula Entendeu? Então são durante dois anos Você pode renovar A matrícula Que aí você ganha de novo A mentoria Ganha o suporte Entendeu? Dentro desse Desse primeiro ano também Se você quiser também Exige a possibilidade Que a mentoria É de seis meses Conforme eu disse pra vocês Com mais Seis meses de bônus Pra essa turma Né? Então durante um ano Você tem mentoria Depois de um ano Se você quiser Renovar só a mentoria Tem jeito também É bem Um curso bem bacana Que dá pra você Renovar só a parte Mentoria também Ok? Quem perguntou? O Jorge Tá perguntando Qual que é o valor do curso Desculpa Jorge Eu não falei Tá? É o seguinte O curso É Pra essa A partir dessa turma Agora o valor dele É mil oitocentos e noventa e dois Mas conforme eu disse pra vocês Na turma passada Nós demos um desconto E ficou por novecentos e noventa e sete E muita gente ficou aguardando Essa nova turma E pedindo pra gente Manter o valor da turma passada Professor Eu só podia manter Que eu não conseguia entrar E tal e tal Então nós resolvemos Manter esse desconto E saiu por novecentos e noventa e sete Então se você entrar nessa turma Você vai pagar É Acho que cinquenta por cento Mais ou menos A gente tá dando cinquenta por cento Quase de desconto Então Novecentos e noventa e sete É o valor pra essa turma Agora Ok? E você pode parcelar Até doze vezes No cartão de crédito Se você preferir Tá? E uma dúvida gente O pessoal sempre pergunta É o seguinte Professor Mas paga todo mês? Como é que é? Não É um valor único Você comprou Se matriculou com esse valor Você adquiriu o pacote Entendeu? Você adquiriu o pacote do curso todo Por dois anos Você tem acesso por esse valor O Geraldo O pessoal tá perguntando Isso é uma pergunta bem Bem pertinente Geraldo Tá perguntando se tem um passo a passo No aprendizado Tem sim Geraldo Inclusive Nós falamos bastante sobre isso Na semana do violeiro Lá Você pode nunca ter pegado Numa viola Na fraternidade Que você vai aprender do zero E vai te levar até o avançado Tudo passo a passo Detalhado Existe uma metodologia Existe uma metodologia Uma sequência didática De aprendizado Que você vai pegando Degrau por degrau É diferente das aulas aqui do youtube Geraldo É o seguinte Aqui no youtube A gente dá aula Para pessoas de todos os níveis Entende? e não dá pra gente entrar em detalhes de cada, do comecinho a gente não sabe quem tá começando porque senão as pessoas que já estão mais avançadas, não se interessam pelas aulas também, entende? e fica muito longo, as aulas ficariam muito longas, então aqui não aqui a gente aprende a música eu apresento pra vocês, ensino o ritmo ensino o ponteio, lá não, lá vai ser gradativo a primeira música que você vai aprender é uma música bem simplesinha, bem fácil o primeiro ponteio é bem facinho até você chegar no nível que nós estamos aqui, se você ainda não consegue tocar essas músicas, por exemplo o Antônio tá falando que não pegou o livro, Antônio deve ter sido o livro das 97 escalas, não é isso? eu imagino que seja, eu vou mandar eu vou pedir pro Gilberto mandar novamente no grupo, lá o link ele mandou no grupo o link pra vocês baixarem então se você não baixou, eu vou pedir pra ele mandar novamente lá pra vocês pra quem não conseguiu baixar o livro das 97 escalas do Etadas certinho? o Roger tá perguntando, pessoal Rogério, eu vou te responder no privado que eu acho que é uma pergunta bem privada eu vou te explicar direitinho como que funciona tá bom? pode ser? me fala um oi lá no suporte que eu te respondo direitinho, tá? ele já é aluno da fraternidade tá perguntando com uma dúvida aqui eu respondo pra ele, quer mais? entendi eu explico pra você, Rogério pode me chamar, fala um oi lá que eu te explico direitinho, ok? pessoal, então é isso aí eu acho que as perguntas já se encerraram quem tinha perguntas já fez não tem mais perguntas agradeço muito a presença de cada um de vocês aproveita essa oportunidade vamos entrar vamos aprender viola vamos tocar tá bom? as vezes a pessoa fala ah, o professor só queria vender o curso não, não é eu tenho certeza que quem acompanhou a Semana do Violeiro viu tanto de conteúdo da importância dos conteúdos recebi vários elogios as pessoas falam professor, eu já vi live de vários professores mas essa sua é a melhor é o melhor conteúdo mais organizado que a gente consegue mais aprender e a gente vê que o senhor realmente ensina e realmente ensina, pessoal eu procuro passar a melhor de melhor forma o máximo que eu possa ensinar e até pra você entender como que é a estrutura dentro da fraternidade você vai falar poxa, se aqui a aula já é assim imagina lá o professor me orientando me acompanhando o tanto que eu vou poder aprender melhor ainda e graças a Deus é o feedback que a gente tem dos alunos do pessoal que estuda com a gente gente que começou na turma passada gente que está com a gente já há um tempo a mais e as pessoas são satisfeitas e eu queria também te convidar pra fazer parte dessa fraternidade de alunos que tem aprendido cada dia pessoal muito receptivo recebeu muito bem as pessoas que entraram agora e também queria convidar você pra participar então aproveita hoje até a meia-noite você ainda tem consegue entrar com esse desconto pelos 997 reais pra fraternidade seja violeiro talvez a maior e melhor comunidade de estudos de viola caipira do Brasil eu tenho quase certeza disso beleza gente então muito obrigado até quarta-feira que vem na nossa próxima live ao vivo aqui no canal do youtube o canal do professor Paulo Tavares grande abraço pessoal pessoal